Pelo oitavo mês seguido, a Fiat lidera o mercado brasileiro. Nova Estrada, Argo e Mobi em destaque. Confira! Com três modelos no pódio dos mais vendidos do país, Nova Estrada, Argo e Mobi, nesta ordem, a Fiat fechou agosto na liderança do mercado nacional de automóveis e comerciais leves. É o oitavo mês consecutivo na frente do ranking brasileiro, com 24,5% de participação e 39.025 emplacamentos. Comparado a julho, Nova Estrada e Argo trocaram de posições em agosto, com a picape voltando ao primeiro lugar em vendas e pela quinta vez no ano, com 9.112 unidades, 5,7% de participação. Na sequência, ficou o hatchback com 7.711 emplacamentos e 4,8% de market share. E com o Mobi em terceiro lugar, tendo vendido 7.538 unidades e 4,7% de market share. Esses números ampliam a liderança da Fiat no mercado brasileiro no ano, atingindo uma participação de mercado de 23% ao superar mais de 306 mil unidades vendidas. É a marca que mais cresceu no país, anotando 7,9 pontos contra o mesmo período de 2020. Destaque, mais uma vez, para Nova Estrada, veículo mais vendido do Brasil em 2021, com 79.617 unidades e 6% de participação nas vendas totais. O Argo agora vem como o segundo veículo em vendas do mercado, com 60.515 unidades e 4,5% de market share. A Fiat segue sendo a marca com mais modelos, entre 10 mais vendidos do ano. Além da Nova Estrada e Argo, Mobi encontra-se no quarto lugar e Nova Toro na sexta posição. No segmento de picapes, a Fiat é a maior vendedora do Brasil, com 47,5% de participação na categoria em agosto e liderança de 52,5% no acumulado do ano. Com os heads, a Fiat completa 12 meses consecutivos na liderança do segmento, com 44,5% de share em agosto e acumulado de 33,7% no ano. Já no segmento de vans, a Fiat fecha com 38,9% em agosto e com 44,5% no acumulado do ano. Liderança absoluta nesse setor. Liderança absoluta no ano. Legenda Adriana Zanotto